Música Mais uma dica de decoração desse meu projeto corporativo pra você fazer na sua casa é transformar esse balcão que sai das formas tradicionais retangulares e passa a ser prismático. O elemento de iluminação na base dá o diferencial, funcionando quase como um abajur na sua casa. E o tampo de vidro da L'Avitrier é um detalhe super legal, ilumina e traz mais destaque pra sua produção. Música